Já que a gente viu aí águas banjando, por outro lado, alunos de uma escola municipal em Cascavel enfrentam essa onda de calor de quase 40 graus sem água disponível nos bebedouros e também nos banheiros. As salas também não contam com ar-condicionado e as crianças chegam a passar mal por conta do calorão. Os vídeos mostram a situação delicada da escola municipal Nossa Senhora da Salete de Cascavel. Nos banheiros, água na pia não tem. Até para utilizar a descarga, sai em pouca quantidade. O problema se repete nos bebedouros. A Edelides busca 13 crianças na escola, de períodos e salas diferentes. E todas relatam o mesmo problema. Eles falam que não tem água no banheiro, nem para puxar descarga. Eles sentem muito calor na sala de aula. Apesar de ter uma caixa d'água tão grande, a água não estaria chegando. O problema seria a tubulação. Quando está com muita pressão, os canos estouram. E se diminui, não chega. Infelizmente, o que era para ser um sonho realizado, está em... Desculpa a palavra, se tornou um pesadelo. A escola foi inaugurada no final do ano de 2023, depois de quase quatro anos de obra. Desde o início, havia uma expectativa de salas climatizadas. Mas, segundo os pais e os alunos, isso nunca aconteceu. Segundo a Secretaria de Educação, a empreiteira já foi notificada para verificar a situação hidráulica. A informação que nós temos é que a bomba que bombeia a água da cisterna para as caixas d'água, do reservatório para a caixa d'água, ela em determinado período do dia, ela simplesmente desliga. Nos vídeos, dá para ver que não há ventilador, muito menos ar-condicionado. A pergunta que fica, onde foram parar os 12 aparelhos que estavam previstos para serem instalados? Assim que nós tivermos disponibilidade de orçamentar, houver uma indicação parlamentar, a gente vai estar comprando o ar-condicionado. Olhando assim, de fora, a escola está linda. Mas são esses detalhes que precisavam ser priorizados. Exatamente. Primeiro a educação e depois as necessidades básicas dos estudantes que não têm acesso à água, enfim, nos bebedouros, nem nos banheiros, e aí não tem nem o ventilador sequer, sendo que foram comprados aparelhos de ar-condicionado e não se sabe aonde foi parar. A gente está falando de uma escola inaugurada no ano passado. É inadmissível. A gente vai seguir acompanhando e cobrando para tentar entender o que foi que aconteceu e, claro, para que os responsáveis paguem por esse prejuízo às nossas crianças.